Meu nome é Alexandre Teixeira, sou o responsável pelo blog Mega Cidadania. Hoje é sábado, dia 26 de março de 2016. Tomamos conhecimento hoje de uma trágica notícia. A morte do policial mineiro Lucas Gomes Arcanjo, que fez severas críticas a Aécio. No dia 21 de outubro de 2014, em pleno processo de segundo turno da campanha eleitoral, em que Dilma disputava com a Aécio, nós fizemos uma gravação inédita de mais de duas horas, uma entrevista ao vivo pelo Mega TV, e ele confirmou as severas acusações que fazia a Aécio. Nós estamos aqui, ao mesmo tempo em que, mandando uma mensagem de condolência para todos os familiares, parentes e amigos, clamando e exigindo que as autoridades, tanto estaduais quanto federais, tomem providências para esclarecer em que condições se deu essa morte, que estão dizendo que foi um suicídio. É muito importante que toda a sociedade clame e exija também que as autoridades estaduais e federais montem uma força-tarefa e deem esclarecimentos e satisfação à opinião pública brasileira. E principalmente que sejam apuradas as denúncias seríssimas que o Lucas Gomes Arcanjo fez contra o Aécio e contra os tucanos. Vamos exigir a nossa cidadania e o nosso direito à verdade. Boa noite.